Olá, tudo bem com você? Ederson Rocha aqui. Quero te convidar hoje para conhecer essa casa maravilhosa no condomínio Malibu. Uma casa de quatro suítes que está finamente imobiliada e decorada. Vem comigo? Vamos conhecer ela. Vem comigo? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você, assim como eu, é apaixonado por imóveis, decoração e arquitetura, quero te fazer um convite. Se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado imobiliário aqui do litoral norte e também da Serra Gaúcha. Se inscreve no canal. 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 Se inscreve no canal.